Vais falar de um assunto que a mim me preocupa imenso, porque acho que os portugueses são um bocadinho destravados no que diz respeito ao crédito, não é? São, e é um presente envenenado, os portugueses ainda não perceberam bem. Aliás, quando entrou a Troika, falou-se muito disso, dos portugueses gastarem mais daquilo que deviam à conta do crédito. E do que ganham. Mas faz parte da vida dos portugueses, não vai não existirem isso porque as pessoas ganham tão mal para comprar um perigo político que não conseguem comprar. Mas, Alexandra, as pessoas são diariamente seduzidas, ali estimuladas, ali a fazerem créditos, não é? Mas aquele problema nem é já esse. É quando as pessoas não pagam o crédito e depois de três meses a banca pode vender a dívida, pode fazer o que quiser, três meses depois, muitas vezes as pessoas têm-nos feito denúncias no sentido que os bancos não querem renegociar a dívida com elas. E fomos perceber porquê. Porquê que o banco não está interessado em que a pessoa venha olha, eu falhei estes três meses, mas agora eu vou ficar direitinha, vou colmatar os outros três meses e vou... Vou renegociar. Sim. Ou seja, o que é que o banco faz com estes créditos, chama-se cessação de créditos, ou seja, vende a preço de saldo. Que é o que não se entende, oh Manela. Porquê que eu hei de vender uma carteira de 4 milhões de créditos mal parados que os portugueses não pagam por apenas 10%, ou seja, 400, e não hei de negociar com a pessoa 50%? Claro. A dívida, eu ganho, a pessoa ganha, ganhamos todos, fica tudo feliz. Não se entende. Quer dizer, nós agora entendemos, fomos investigar e percebemos que os bancos têm que ver-se livre dos ativos tóxicos antes do final do ano. Então, varrem e vendem para outras empresas, que se chamam empresas gestoras de crédito. Só que no meio destas carteiras de crédito que eles vendem, há dívidas que pessoas já pagaram, e que 10 anos, pagaram 10 anos antes, e lhes vêm agora chatear com uma dívida que elas pagaram. E como é que se faz a prova disto? E quem é que tem que provar isto? Isto é dramático. Há pessoas realmente à beira de um suicídio por causa disto. Porque depois cabe-nos a nós provar que não temos a dívida. Mas em 10 anos já adotaram fora os documentos. Os nomes das empresas que andam a fazer isto, com grande agressividade para as pessoas, e eu sei, porque tenho andado a fazer a experiência. É uma versão homem do fraco em versão intermoderna? É, é uma homem do fraco, com telefonemas, com coisas, mas as pessoas sabem os nomes, a Servodep, a Intrum, a Elfest, são empresas que fazem só isto, que é as cobranças. E que depois algumas delas telefonam para o vizinho, telefonam para o trabalho, para filhas menores das pessoas, vale tudo. E porque nós descobrimos... A pressionar. A pressionar. Só que agora sabes, é que vale tudo mesmo. Porque não há ninguém que fiscalize estas empresas, porque nós descobrimos que nem sequer é um enquadramento legal para elas funcionarem. Vamos lançar aqui o modo para o trabalho de investigação que vai acompanhar logo à noite no Jornal das Oito, e depois ainda vamos ver um pedacinho. Acho que os acordos são para se cumprir. É duro. Eu estou a falar consigo até me dar vontade de falar. Pelo meu telemóvel eram 20 telefonemas por dia. Usar o Banco de Portugal para extorsão. Isto, desculpe o termo na minha terra, é gatonagem, é roubar o povo. Passa o duplo para a minha cabeça. Viver a crédito faz parte do dia-a-dia dos portugueses. Todos os anos, 30 mil novas famílias compram algo a prestações. Na prática, alguém está a emprestar dinheiro com juros. Alguém que vai querer ganhar muito com este negócio. Obviamente as instituições financeiras querem fazer negócio, querem conceder crédito. Mas, o crédito é um presente envenenado. Isto destruiu-me completamente. Desemprego. Ela perdeu o emprego. Doença. Fiz uma empréstima para uma cirurgia, que não correu bem. E divórcio. Divórcio ainda. São os 3Ds da desgraça que levam milhares de portugueses a não conseguir pagar as suas dívidas. Os bancos emprestam, as pessoas não pagam e o sistema financeiro, para apresentar balanços positivos, precisa de limpar esses tóxicos. Os bancos, no fundo, querem alivrar-se, muitas vezes, de uma dívida em que achar algum dinheiro. Só no ano passado, os bancos venderam 7 mil milhões de crédito mal parado. Valor que dava para construir 14 hospitais centais de raiz. e o que a sua 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 Obrigado.